E olha só, a gente vai falar dela, da nossa musa, nossa operária do mês. Todo mês a gente fala um monte dela porque a gente é muito fã. Vamos falar de Sabrina Sato, Sabrina Sato que está prestes a lançar um programa com o João Vicente. O que será que ela tem aprontado? Você vai descobrir agora. Sabrina Sato e João Vicente chegaram juntinhos em um evento glamuroso. Em meio aos rumores que o ex-casal reatou o relacionamento, eles não escondem a intimidade e se divertem juntos. Inclusive, a dupla vai estrelar uma campanha de dia dos namorados para um perfume sofisticado. Como está a vida de solteira, Sabrina Sato? Gente, vocês só querem saber disso. Queremos saber de todos os seus segredos. Corujinha. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. A minha vida de solteira está igual antigamente a minha vida muda muito assim. Na verdade, é uma fase muito boa que eu estou vivendo, que eu acho que toda mulher que passa pelo que eu passei, querendo ou não, a gente acaba amadurecendo. E a saída qual que é? É você se conhecer mais, é você se amar mais, é você acreditar mais em você e fazer companhia pra você, pra você poder fazer companhia pra sua filha e pra sua família. Como foi o reencontro com o João Vicente agora profissionalmente? Ai, o João a gente se encontra muito, porque a gente trabalha, né, junto. E é sempre bom estar com o João. O João é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, é um grande amigo e que eu quero muito bem. E a gente se diverte demais da conta. Você já pensou em abrir um perfil numa rede social de relacionamento? Eu ter perfil na rede social de relacionamento? Não ia prestar, não. Essa é uma chuva de lá e quiser de médio. Não, é porque eu acho que eu prefiro o contato real, o contato... Eu achei, eu sou dessas antigas, eu vou sentir o cheiro. Sabrina vai apresentar um programa sobre relacionamentos ao lado do ex-namorado João Vicente, que será exibido em um canal fechado. João Vicente, como foi esse seu reencontro com o Sabrina Sato? Não houve reencontro, por dois motivos. Porque só se reencontra quem se perdeu, isso nunca aconteceu. E a gente nunca tinha trabalhado junto, então, assim, é um encontro profissional e uma continuação da nossa amizade, do nosso carinho e tal. Você é um bom cupido, você é bom em formar casais para os amigos? Sou um gênio. Sou perfeito. Sou dos melhores que existem no Brasil e no mundo, que sabe. Cara, eu sou muito bom. Eu gosto de... Eu adoro unir casais. E como você vai passar o seu dia dos namorados, que está chegando? Eu vou passar o meu dia dos namorados feliz, como eu passo todos os dias da minha vida. E tem alguma vantagem e desvantagem em trabalhar com um ex? Cara, quando você tem um ex feito a Sabrina, só tem vantagem, porque ela é generosa, legal, inteligente, talentosa. Então, eu dei sorte na vida. Pra finalizar, você se diverte com os fãs que chipam essa volta de vocês como casal? Eu me divirto porque é o seguinte, isso é fogo pro nosso programa.